Senta na sua cadeira, antes que o Datena pegue pra dar uma cadeirada em você e fica aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar quais foram os melhores memes da cadeirada do Datena no Pablo Marçal. E ainda vou responder as seguintes perguntas pra você. Quem tá certo e quem tá errado nessa história? Se é que tem alguém certo, Datena ou Marçal, teve crime ou não teve crime? Hoje o vídeo tá quente com uma análise 3 em 1, análise dos memes, análise política e análise jurídica de um dos momentos mais surreais da história das eleições brasileiras. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo em que eu vou ao longo da análise mostrar memes pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não tá por aqui, a casa é sua. E de compartilhar o link dos seus grupos de WhatsApp. E pra começar bem, olha esse meme aqui do Datena, entregando a eleição pro Pablo Marçal. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu quero a cadeira de prefeito, diz o Pablo Marçal. Toma aqui então, que é isso, Datena! Todo mundo ali tá querendo a cadeira de prefeito. Mas é claro que ninguém quer da maneira que o Datena deu pro Pablo Marçal, não é verdade? Mas gente, brincadeira à parte, em qualquer eleição você tem debates, você tem ataques recíprocos na imprensa, nas redes sociais. Você tem provocações de lado a lado, tem agressões verbais, xingamentos. E nós temos vários exemplos disso na história da política brasileira. Você tem, por exemplo, o PT xingando o Aécio de drogado e cheira a dor de cocaína lá em 2014. Tem o PT chamando o Bolsonaro de pedófilo, genocida e miliciano em 2022. Tem o Bolsonaro chamando o Lula de ladrão. Esse tipo de provocação eleitoral sempre existiu e sempre foi recíproca no contexto de uma eleição. E isso é do jogo. E é difícil entrar no mérito sem você correr risco de censurar a liberdade de expressão no contexto eleitoral. E isso aconteceu até mesmo ontem no debate. Essas provocações com o Nunes, por exemplo, perguntando pro Boulos se ele cheirou. E o Boulos rebatendo o Nunes, dizendo pra ele assumir os seus próprios B.O.s. Provocação é do jogo e sempre foi do jogo. O que não é do jogo é o Datena fazer o que ele fez com o Pablo Marçal. agredi-lo fisicamente com uma cadeira, que foi usada com uma arma pelo Datena. Ou seja, não é só a violência, mas é a violência armada. Seja com uma cadeira, seja com um bastão, contra alguém desarmado. E aí algumas pessoas podem dizer o seguinte. Ah, mas o Pablo Marçal, ele provocou. Ele mereceu, ele chamou o Datena de estuprador. Gente, não existe essa falsa equivalência moral. O Marçal provocou como todos provocaram. E como sempre aconteceu na história das eleições. Agora, o Datena, ele é um homem adulto. Ele não é um adolescente de 14 anos. Eu não vou aqui também entrar no mérito das alegações, como eu disse. Porque todos os candidatos trocaram acusações mútuas que podem ou não ser verdadeiras. Mas que dependem de uma análise dos fatos, dos processos, das investigações. Não temos nem condição de fazer isso aqui. Mas cabe a cada candidato, ele sim, rebater uma agressão verbal com outra agressão verbal. Um xingamento com outro. Ou buscar das melhores respostas para os adversários por meio do próprio debate. Às vezes o cara sai por cima dando uma resposta elegante. Mostrando que ele não desce ao nível do outro. Mas isso é ainda pior. Porque se o Datena se sentiu muito ofendido. E se ele queria agredir o Pablo Marçal. Que pelo menos fizesse isso como um homem. E não usasse nenhuma arma. O que é uma verdadeira covardia. Você agredir alguém desarmado com uma arma. Mais uma vez. Seja um bastão, uma cadeira, uma faca, o que for. Não dá para atacar uma pessoa desarmada. Que não te agrediu fisicamente antes. Seja com a faca, seja com bastão, seja com uma cadeira. Isso é pura covardia. Mas depois da cadeirada do Datena no Pablo. O mercado de cadeiras premium para debate aqueceu, gente. Olha só esse anúncio aqui que saiu no mercado livre. Acompanha aí. O que você acha desse anúncio aí? Banqueta premium reforçada para debate. Essa você pode usar e essa não quebra. Gente, isso aí só pode ser brincadeira. Não é, Datena? O que você me disse? Só pode ser brincadeira. Mas não foi só o mercado de cadeiras que foi aquecido não. Viu, gente? E tem vários outros produtos que começaram a ser vendidos a rodo. Depois da cadeirada do Datena. Como esses novos bonequinhos aqui do Datena. Olha só. O Datena de... O Datena debate. Não é debate. É debate. E tem ainda o boné. Novo boné que passou a ser vendido aí do Pablo Marçal. Agora em promoção. Paga e-mail. E leve um inteiro. Mas aí, Deltan. Juridicamente. O que você disse para a gente? Juridicamente, hein, pessoal? Tem crime ou não tem crime nessa história toda? Essa história que o povo brasileiro, como sei, faz uma piada e não deixa por menos. O Datena pode ser preso? Ele pode responder criminalmente pela cadeirada? Gente, me perdoa. Eu não estou conseguindo parar de ver muito. O povo brasileiro é muito criativo. E aí? O Datena pode responder criminalmente ou não pela cadeirada? O que o Datena pode alegar na sua defesa? Criminalmente, pessoal, o Datena pode ser processado, sim, pelo crime de lesão corporal dolosa. E aí a gente tem dois conjuntos de provas muito fortes. Aqui recuperando a sobriedade. Aqui respirando. Tomar uma água aqui. Tem dois conjuntos de provas aí muito fortes. Primeiro, as gravações em vídeo que são incontestáveis. E o exame de corpo de delito do Pablo depois do fato. Que ele disse que faria o exame de corpo de delito e que vai lá. Você verifica que teve uma batida, que machucou. Mostra que existiu ali uma lesão corporal. Do outro lado, o Datena pode querer alegar uma legítima defesa da honra. Mas essa é uma tese. É uma alegação fraca. Que no máximo vai atenuar a pena do Datena por ele ter sido provocado. Já que nos segundos antes da agressão, o Pablo expressamente instigou mesmo o Datena. Provocou. Dizendo que ele seria arregão. Que não teria coragem de ir para cima dele. Agora, quando a gente vai olhar a legítima defesa. A legítima defesa, para ela isentar alguém da pena. Ele exige que os meios que sejam usados pela pessoa que se defende. Sejam proporcionais à agressão. Não dá para reagir a uma provocação verbal com violência por meio de uma arma. Seja qual arma que for. Seja uma cadeira. Seja uma barra de ferro. Então ali, a agressão foi evidentemente desproporcional. E, gente, para finalizar o nosso vídeo. Vamos finalizar assistindo agora o que muitos internautas aí nas redes sociais apontaram como talvez o melhor meme de todos da cadeirada. Que é a nova geração do jogo Street Fighter. Que é o Debate Fighter. Acompanha aí comigo. Me conta aí, pessoal, nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Quem está certo? Quem está errado nessa história? O Datena ou o Pablo Marçal? E qual o meme da cadeirada que você achou melhor? Deixe a sua opinião. E se você quiser receber análises políticas semanais exclusivas, se torna um membro aqui do nosso canal. Se é muito bem-vindo. Um grande abraço.